Boa tarde, nós iremos falar sobre a cromatografia das canetas. Iremos apresentar os itens. Hidrocool, filtro de papel de café, álcool 96 e tigela, régua, fita crepe e tesoura. Com a tesoura iremos cortar o filtro de café em forma retangular. Agora iremos fazer círculos com a caneta hidrocool. Iremos colar os filtros cortados em uma régua com uma fita adesiva. Em seguida, despejar o álcool em uma tigela. Iremos segurar a régua com as fitas em cima do álcool, mas sem deixar com que a ponta pegue no álcool. E aí Como vocês podem ver, as bolinhas são compostas por outras cores. E isso é a cromatografia. Boa tarde, nós iremos apresentar uma experiência de como acender uma lâmpada de LED com limites. Meu nome é Luana e as matos. Primeiro, a gente vai envolver uma ponta de fio no arame da humanizada e a outra na moeda, que vai ser a parte negativa do limão. Encaixa de uma ponta a outra do limão, assim fazendo de forma retangular. Agora, vamos fazer uma experiência. Eu vou explicar primeiro os itens que é necessário para fazer essa experiência. Dois limões, três moedas de cinco centavos de cobre, arame, fio, qualquer um fio que transmite energia, fio condutor, arame galvanizado e sol. Agora, vamos acender a lâmpada de LED com os limões. Eu vou explicar antes. Boa tarde. E aí